Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar um carrossel na sua loja utilizando o tema DAO pela Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apanhar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no shopfy.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral até mais ou menos no meio vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão e ao clicar em loja virtual ele vai abrir a aba de temas. E aqui na página de temas ele vai mostrar então o tema que está instalado na sua loja. No meu caso aqui é o tema DAO, que é um tema disponibilizados pelo Shopify. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão personalizar. Então basta clicar. Com isso será aberta a página de personalização da nossa loja aqui na Shopify. E o que nós iremos fazer para criar o banner de carrossel, não, o slider é muito simples. No tema DAO, que é o que nós estamos utilizando aqui, ele por padrão, quando você instala o que ele já vem instalado na Shopify, já vem com um banner de imagem aparecendo logo no topo. E do lado da esquerda nós vemos aqui em modelo a opção do banner de imagem. Porém o que eu quero é um banner que tem a opção de carrossel, tem o slider. Então o que eu vou fazer é clicar na opção banner de imagem e vou vir no lado da direita inferior e clicar no botão remover sessão. E pronto, com isso agora a sessão já foi removida da minha loja. Em seguida vou no lado da esquerda novamente, aqui na opção modelo, só que dessa vez eu vou vir no botão escrito adicionar sessão. Vou clicar e ao clicar vai abrir a página de sessão. E em seguida eu vou clicar aqui no botão escrito apresentação de slides. Então vamos clicar e ao clicar em apresentação de slides ele já adicionou aqui a opção de slides. O que eu vou fazer é vir lá da esquerda novamente na opção modelo, onde está a apresentação de slides, vou vir na direita, em uma opção de ícone onde tem seis pontinhos, vou clicar em cima e arrastar até a opção do topo para esse ficar o banner de slides logo acima da minha página, perto do cabeçalho. Com isso agora nós temos duas configurações. A primeira é a apresentação de slides em si e depois são dos slides. Então aqui tem os slides individuais e você pode criar diversos slides. Então você pode criar até cinco slides e os slides vão ficar mudando conforme a sua configuração. E você pode colocar apenas dois slides ou só um slide, fica ao seu critério. Nesse exemplo eu vou usar apenas dois slides e só vou editar um que o resto funciona exatamente igual. Então a primeira coisa, ao clicar em apresentação de slides, no lado da direita vai ter as configurações. Então a gente pode escolher o layout, a gente pode escolher se vai ser largura total ou vai ser grade, vou deixar como largura total, a altura do slide pode ser média ou pequena, grande, você decide o tamanho ou você pode adaptar a primeira imagem e ao clicar ele vai adaptar para a primeira imagem. Isso é bom caso você coloque algum banner já pronto e aí você consegue tranquilamente para ficar que ele fique com uma dimensão boa. Estilo da paginação, que é o que fica logo abaixo dos slides, pode ter contador, tem opção de números e tem opção de pontos. Eu vou deixar com pontos e tem opção de rodar automaticamente os slides, eu vou deixar desativado e mudar os slides a cada. Aí aqui vai ter o tempo que você pode selecionar, vou deixar o padrão 5. Animações, você pode colocar animações, se quiser você pode colocar movimento do ambiente e a imagem vai ficar mexendo. Para slide, para banner eu não gosto, porque é a parte principal da loja e não é o intuito, é legal para outras imagens, mas não para o banner. Então eu vou deixar como nenhum e tem a opção layout em dispositivos móveis, Então se eu quiser eu posso alterar o layout e aí a gente consegue ver a configuração, exibir conteúdo abaixo da imagem ou ele vai exibir junto da imagem. Então fica ao seu critério, eu vou deixar desativado para ele exibir junto com a imagem. E aqui tem o sistema de acessibilidade e você pode colocar a apresentação. E aqui tem a opção então de escrever a apresentação dos slides para aqueles clientes que usam leitores de tela, Então para pessoas cegas ou com algum tipo de deficiência, então aqui é bem legal, você pode colocar slide com tal conteúdo ou informação ou promoção, você pode colocar aqui e pode ajudar muitas pessoas com algum tipo de deficiência para acessar a sua loja. Então é muito bom você modificar aqui e colocar uma descrição detalhada do que está tratando o slide. Com isso são essas configurações aqui de apresentação do slide, agora a gente pode personalizar o slide em si. Então eu vou vir aqui em imagem do slide. A primeira coisa tem a opção de imagem, aqui em imagem você pode subir uma imagem do seu computador, então selecionar a imagem ou acessar imagens gratuitas. Se você quiser você pode clicar e acessar aqui uma biblioteca com infinitas imagens, então tem muitas imagens de vários tipos e aqui você pode escolher a categoria e selecionar a imagem. Claro, como eu coloquei para ele adaptar a imagem que vai ficar grande, mas o tamanho você poderia colocar médio, por exemplo, aqui eu vou colocar como médio só para a gente dar uma olhada. E nas imagens eu vou alterar e ele vai ficar num formato bom e você pode selecionar diversas imagens. E por exemplo, escolher a imagem que eu quero utilizar, você pode colocar no lado e mostrar a opção de selecionar. Eu no caso vou remover a imagem que eu quero usar uma imagem específica, que é uma imagem que eu criei de um banner no Canva, que é o que eu acredito que você vai fazer. E você pode personalizar todas as informações que tem aqui, então você pode personalizar o texto, a descrição e o botão. Então aqui vai ter título, o tamanho do título, então você pode editar o tamanho do título, pode alterar o subtítulo, como eu falei, descrição, mas no caso seria o subtítulo. Pode colocar o botão, por exemplo, clique aqui. Aí você pode colocar o link da página onde esse botão vai redirecionar, opção de colocar o botão com retorno, selecionar onde você vai querer saber que essa caixa fica. Então é bom que aqui você pode alterar para deixar o conteúdo desktop posicionado numa localização melhor para a sua imagem. Você pode selecionar se deseja exibir o container, e o container é o fundo branco. Então eu vou deixar aqui como desmarcado. O alinhamento de conteúdo você também pode escolher que vai ficar na esquerda ou na direita. Você pode escolher se quer uma opacidade de sobreposição de imagem. Então se você aumentar, vai vir um efeito escuro de sobreposição. Então aqui você pode aumentar ou diminuir, ficando ao seu critério. Tem a opção de esquema de cores que você pode alterar, e ele vai alterar as cores conforme o esquema de cor do seu tema. E por fim, o layout em dispositivos móveis, você pode escolher se ele vai ficar no centro, na esquerda ou na direita. Então essas são as configurações que você pode fazer. E isso é exatamente igual para cada slide. Então você vai alterar o próximo slide, e aí você vai editar o slide do zero, fazer a mesma configuração com cada slide. O que eu vou fazer é um pouco diferente. Eu vou colocar uma imagem personalizada minha, e eu não quero esse texto que está aparecendo aqui. Então eu vou remover. O que eu vou fazer é vir em título, apagar e deixar em branco. O subtítulo é a mesma coisa, eu vou apagar. E onde está a etiqueta do botão, também vou apagar, e o botão vai sumir. Então vai ficar apenas a minha imagem. E aqui na imagem, eu vou arrastar um banner que eu tenho upload no meu computador. E vou soltar aqui, e ele vai fazer o upload para a Shopify. Então prontinho, agora ele já fez o upload para a minha loja do Shopify. E aqui foi um banner que eu criei apenas de exemplo, para a Cyber Monday. E esse banner foi criado no Canva, bem facinho. E se eu colocar, os próximos slides vão pegar a imagem da primeira slide, e vão adaptar o tamanho da altura. Então aqui você pode colocar quantos slides quiser. Você pode colocar imagem, pode configurar com texto, como eu mostrei aqui. Pode usar a imagem gratuita da Shopify. Então agora você pode configurar o seu slider, o seu carrossel, como você preferir aqui na sua loja Shopify. E depois de fazer todas as configurações, basta salvar. E para salvar, você vai vir no lado direito superior, e clicar no botão salvar. E prontinho, após salvar, então aqui mostrou que a alteração já foi salva. E agora, esse banner com carrossel já está adicionado corretamente na sua loja. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau!